Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Ateto. Nessem bem-vim e o programa da Né, AMI, se oferece a Baita Boutzira, informações importantes com o Mundo, que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Abiy Ahmed se hadaufali cidade e estrategia Ethiopia, que se forza rebeldes Tigrayan. Primeiro Ministro Ethiopia, Abiy Ahmed Hateten, forza governo continua hadaufali cidade e estrategia, de antes ne, forza rebeldes Tigrayan hadauona, no iha segunda semana ne, forza rebelde anuncia hadautan cidade e estrategia rua. Maibé durante Lorong Hirakne, forza Etiopia consegue hadaufali cidade de Cie, o Kambolsa, que se rebelde, tamane, Primeiro Ministro Etiopia declara, se hadau hotu cidade nebe, mag forza rebelde o frente libertação povo Tigray, dominaona iha fulankotu, canesan cidade Amhara. E a parte seno, Abiy Ahmed hallo comentario durante reunião militar Kambolsa, nebe fosai lihusi televisão estatal katak, forza governo se continuou dunisai, rebelde nebe maghakar, controla no domina are estado. Desde abiju se que a la capital, hodi dirizi luta contra forza rebelde iha linya frente, consegue hadaufali cidade balon, hosi forza rebeldesira. Forza Tigrayan hateten iha semana leu ba, sira monta estrategia kampu batalha oi oin, mai be sira lafo explicação con aba kampu batalha ne, hatu halo saída no tamba saída mag sira halo. Funu nebe acontece entre goberno federal, o liderança hosi região Tigray Norte, Dura Kwa Jetinangida, hamateona cidadão civil rihun sanulresin, hodi halo população tokon siaresin, pendenti ba ajuda alimentar, non susar atuhetan hahan tandeit krizirefere. Acontece incêndio iha prisão Burundi, hamate prisioneiro tolunlu resim. Vice-presidente nação neha teten, pelo menos prisioneiro na intonul resimvalu, hamate no selu kanek todan, causa hosi incêndio nebe acontece iha prisão principal, iha capital Burundi, Gitega. Imagen estatística nebefoti hosi agência notícia SOS, media Burundi hatudu, condição hosi prisão refere quase razão total. Vice-presidente Bajon Banja atuir, acontecimentos neha resista prisioneiro sanulresin, roma comate, tamada da isla diak, noru anulresin, nenseluk, koko atuhalaisai hosi incêndio, mai belakonsegi, pode halos ira jetan kanek, nebe serio. Autorat lokal afirma, se daukatene causa hosi acontecimentos neha, no residente lokal moça teten, incêndio refere acontece iha 25 lorokrai, horas lokal, Gitega. Tui informação nebe agência reuter seteten, hosi residente lokal katek, prisioneiro sira nebe mate, maioria idos hotu. Tamba prisioneiro sira nebe se eclosan, consegue halaisai, no salva sirnean. Segundo autorat lokal explica, iha fula nagosto liuba, acontece incêndio nebe janesan, mai be causa hosi problema eléctrico, no laiha vítima ida iha acontecimento refere. Atentado bomba iha basora, hamate emana inhat, no hakanek, quase emana innen. Fontes oficiales, si sul irake hateten, careta bomba nebe reventa iha centru, cidade irakiana, basora, hamate emana inhat, no hakanek, emana innen. Forza Segurança Irakiana, mos, declara, dihusi comunicado katek, explosão refere, acontece basic hospital, no consegue estraga, hectare doa. Mai be tu irakor, duhusi governador, cidade iha irake, parte sul katek, se dau clarifica, con abacontesimento refere, tamane se iha ruka, equipa investigação, hodi investiga, caso ne. Atentado bomba, ne, foi em maka contese fali, ha foi em grupo extremista, estado islámico, lacon, ihetina, ngri-grossão, singhito. Autoridade Bagdad, se dau foco comentário, con abacontesimento, tamba se dau, até ne, cronologia, osi atentado, ne. Chile, halo, celebração, ba legalizado, con abacazamento, entre gênero, ne, berra, ne, sang. Cidadão, cilenos, lori bandeira, rocor, arco-íris, halo, com moração, vai ingira, governo, aprova lei, rode legaliza, casamento, entre gênero, ne, berra, sang, no sai, no dar, história, ba nação, conservadora, sul-americana, moço, emoção, alérgia, no contente, e a cidadão, cira, durante com moração, ne, tambo governo, aprova lei, refere, nessa história, ba nação, além, de, vacileno, soto, especial, vacileno, ne, be, macalho, relação, entre, mesmo gênero, tenta, forma, ou na família, quando, ne, senado, sili, no parlamento, fortemente, vota a favor, con abacazamento, projeto, lei, refere, e a terça semana, presidente atual, sili, Sebastián Pinera, deve, se termina, nina mandato, e a fulano, marsutina, no in, fomos, ne, apoio, projeto, ne, o ditransforma, balai, proceso, projeto, ne, a huyatina, nirrasa, 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 o que aconteceu é que o tempo aumentou em relação ao resenho. A equipe ajuda continua quando revistas se tornaram acontecimentos e abriu o vítima das erupções. A informação da agência francesa-president de gestão de catástrofe KTEC é que o que aconteceu é que o vulcão é que o sábado se tornou o rádio local é que o população se tornou panico e que se tornou o vítima. A gente tem que se tornou o vítima e que se tornou o vítima falam metem aldeia Lumajang, no sobo hotu população nia helafatin, também residentes ira obrigada, buca fatin, nebeseguro, anessan mezita no escolar ou de helabá. Além de ne, resista em uma nebe cane quase hito nuluresin, também a gente se erupção macona. Fogo se semero, anessan foho nebe as liu e a parte java, no nia as metro riontolu atos nen, hito nuluresin nen. Acontece erupção ikus, se foho semero, hito nuluresin, nebe consegue destruir a população rio nuluresin nia helafatin, onde estraga residentes nia asasã no hakanek emabarak. Hito nuluresin, acontece erupção vulcânica entre ilha java e sumatra, halorai e atas e okos halai no hamoso tsunami, onde amate ema atos atresin. Estados Unidos da América no Correia Sul, se atualiza plano fundo urgente no iatempu nebehanesan, russo diplomacia russo-Corea Norte. Sefe militar dos Estados Unidos da América no Correia Sul e a quinta semana que o KTN se utiliza plano fundo contingência, mas bem se combina no halo revisão baseira no comando militar conjunta ante russo-diplomacia na Coreia Norte. Secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Layout Austin, no Correia Sul, Suvok, afirma desenvolvimento arma no MISIS russo-Corea Norte, cada vez hamoso desestabilidade base segurança regional. Austin Ho, General, Exército russo-Estados Unidos da América, Mark Mele, Presidente Estado-Maior Conjunto, colega con base sistema militar anual iha Corea Sul, participamos oficial russo-Corea Sul-Sira, nebehano desde Joe Biden, assumi cargo Presidente Estados Unidos da América, iha Fulan Janeiro, no antes Presidente Corea Sul, Mon Jai, terminan iha mandatu iha Fulan Mayu liubah. Durante konvoka incontro tolu, o líder Kim Jong-un, Corea Norte, nafatin rezeita pedido diplomasi husi-Estados Unidos da América, desde Joe Biden, assumi cargo nudar Presidente. Austin Hattou declarasam lihusi entrevista coletiva katak, Estados Unidos husu atu dialogu hukurea du Norte, tambah diplomasia makmaneira nebediak atu resolve problema. Tambah iha mudança siguranza ba ambiente alho Estados Unidos hukurea du Sul, concorda atu atualiza plano operacional, no halo revisão ba komando militar conjunta, hudidesidi atu halo konflitu kontra Corea du Norte. Além dene, Estados Unidos da América promete se imanteng nivel tropas americana iha Corea du Sul. Asidente helikopteru militar iha Tamil, Nado, India amate Shefi Stadu Mayor Forza Armadas General Bipin Rawat. Akontese helikopteru militar mono iha kuarta semanane amate Shefi Forza Armadas India General Bipin Rawat. Wengkira helikopteru Rusia MI Sanurasingitu VS V5 mono B6 Sidade Konor Rawat. O militar Sanurasingitu alho hela viagem iha base Forza Aérea baga Colegio Militar Colina iha Estado Tamil, Nado. Equipa Resgate Militar evacua mate isin iha sifatina acontecimento no entresira nai Sanurasinghat nebi iha helikopter laran iha makla consegue mate mai bejetan kanectodan. Rawat o idade Nenul Resintalu nomea baga Primeiro Sefi Estado Mayor Defesa India iha Primeiro Ministro narendra Modi iha tina ngri-hungrua Sanurasingcia no cargo refere o objetivo atu integra Forza Armada Tolu iha India ane san Forza Ejercitu Forza Marinya no Forza Aérea Forza Aérea Indiana hau hal operasam hodibukatuir cauzahusi asidente nebeha mate General Bipin Rawat. Justisa Bangladesh for pena morte ba suspeitu Ruan Nulu nebehalo asasinatu ba estudante iha tina ngri-hungrua Sanurasingcia Prokurador Ministero Publiko Lokal indika Tribunal Bangladesh hamono pena norte ba emana Ruan Nulu nebezai suspeitu ba kaju oho estudante iha tina ngri-hungrua Sanurasingcia Tur informasau nebea agensia França Press hetan husi Prokurador Abdullah Aboukatek desijang Tribunal for pena morte ba suspeitu Ruan Nulu nebe comete cauzo oho estudante no condena mos suspeitu lima seluk ho pena prisão perpetua tambahalo asasinatu ba Abrar Fahad Abrar Fahad estudante hoedade Ruan Nulu resengida nebe mate iha daca iha fulan outubro tinangri-hungrua Sanurasingcia liwa no estudante ne mateisin hetan iha dormitorio Universidade de Ingenieria Tecnologia Bangladesh antes ne joven nebe condenado publica niha crítica iha rede social Facebook contra Primeiro Ministro Bangladesh Seik Hassina nebe Hassina acordo conaba fronteira marítima ho India Organização Saúde Mundial alerta risco global coronavírus russi variante fong omicron perigo omicron omicron para transmitir. Além do risco de Omicron, o perigo é o mesmo que se faz com a nação membro e toma medidas prioritárias para acelerar a vacina contra a Covid-19, especialmente para a população que se dá com a vacina. A Organização Saúde Mundial com a nação do mundo aumenta a medida de prevenção para atuar a informação do laboratório KTEC sobre a relação com a variante referência para o perigo de vez. O OMS se recomenda que se faz com uma região determinada, mas afirma que a autoridade nacional KTEC tem que usar base científica na medida rumo para o teste para o cidadão na atual viagem internacional. Relacionamento com o caso Hirakne, OMS informa que detecta uma variante de Omicron em região de Sirajanesan, África, Europa, Medio Oriente e Leste Asiático. No caso Hirakne, principalmente detecta essa viagem internacional mas também vai utilizar a medida de prevenção adequada mas também termina surto referência ao Lais. Caso Omicron da huluk detecta essa viagem de novembro e a parte sul da África, a fãn liutia lorongrua, confirma detecta essa viagem de uma região de Bostuana. Papa Francisco considera democracia que não é necessidade de defender multilateralismo e que não é necessidade de defender O presidente francês o príncipe saudita debate ou de buca solução quando há uma crise no primeiro ministro do Libano. O presidente francês Emmanuel Macron o príncipe saudita Mohamed Bin Salman declara via telefone ou de halouona contacto com o primeiro ministro do Libano Najib Mikati ou de debate ou de buca solução quando há uma crise entre Beirut e Riad. A crise da economia no Libano é uma crise e uma semana que está aqui e tem uma disputa diplomática aberta com a nação Golfo Pérsico-Sirá. Riad de bolu fila o embaixador em Beirut e a fim fulano de outubro no Libano do Unifilo o embaixador do Libano e o Ministério de Informação Jorge Cardaghi que a crítica intervenção militar em Iêmen realiza a nossa nação e lidera a reunião saudita onde defende rebelde Houthis e apoia a direita a defesa Irã. Riad de a importação original do Libano na nação toda do Golfo em Bahrein Emirados Árabes no Kuwait e a parte do Cordaghi anuncia que a resigna e a lorra do Presidente de França hau-halo na visita na nação Golfo Pérsico além de na rede social Twitter Macron divulga na declaração que a Paris se o serviço a moto a recuperar na nação crise e a economia não é agravado não preservar a soberania do Estado rússia tem um sistema missionário costeira e a ilha basic Japão rússia tem um sistema missionário que está em parte remota rússia cadeia costeira e a ilha Kuril basic pacífico Japão e a quinta nem Japão reclama ilha Kuril parte sul controla rússia pelo Tokio Norte Teritorio Linha territorial fila fin Fundo Mundial Segundo Banhira tropa sovietica disputa prevê-ne acorde dame formal nhan Javés de Hateten rússia embarca bot e entrega equipamento no pessoal e ilha matua e a parte central rússia cadeia ilha Ministerio Defesa anunciou que fulano agosto rússia koko atuhari infraestrutura militar iha cadeia ilhanian Nasaun Tolunulu relata caso con variante Omicron Tuir acordou se a autoridade saudi nebe descobre infecção iha quinta semana ne pelo menos Nasaun no região Tolunulu magnotifica ona caso confirmado variante Omicron Desde coronavirus fone Mosu no relata iha semana koto India foi nalais relata caso rússia nebe infetado Omicron paciente manena en rua ne laia sintomas grave no autoridade saudi lanza ona contacto ba emana en rua nebe infetado no acompanha siram ministerio ministerio saudi singapura for saik atac lor nebe hanes pasajero na en rua tamahus áfrica do sul infetado o variante Omicron pasajero ruanes cidadão singapura no permanente ida retangona vacina saun no sofre moras o sintomas moderado inclui me arno moras iha kakoro pasajero sanul recencia nebe halo viajem hamutuk iha avião laran iha na infetado iqus mai retanteste negativo no helah iha quarentena iha brasil governador distrito federal iha capital brasilia ibanes roxa confirma ona kazu rua kuanaba variante founem to agora iha ona kazu lima russi provedor variante iha brasil kazu tolu nebe confirmado ulu cliu mak e estado saum paulo no hotu hotu halou na viajem ba áfrica suécia to agora confirma kazu nem hoci omicron nebe iha sintomas hotu kaman comunidade madrid iha espanha confirma kazu da hulu kuanaba infeção transmitida hoci comunidade o variante omicron paciente manene hoidade nenu luresin ruah hoci tomas kaman simu ona vacina doze da ruak astrazeneca nem kazu da tolu hoci variante omicron iha paiz nem denis broadcasting corporation informa dinamarca confirma ona kazu sanul resinhat hoci variante omicron ministerio saudi grego hateten primeiro kazu variante omicron confirma iha kreta hoci ilha bote paiz neba no iha loro nebe hanesan franca anuncia primer kazu iha paiz paciente nefila ba franca hoci nizere iha fula novembro no teste positivo iha aeroporto no lahatud kona bakazu confirmado variante omicron iha paiz iha africa vice-presidente no ministro saudi zimbabwe confirma ona kazu omicron iha paiz neba mai bela fossa i numerololos papa francisco kualia kona baka migração no diversidade ba macronitas iha chipre papa francisco fuso atuhalo integração no diversidade afuento iha ilha chipre reingata que bela atudo situação migrante nian ben hira to iha ilha vi guardo e vedo la riqueza de la vostra diversità una bella macidonia tutti diversi saluto la chiesa maronita que nel corso dei século e aprotata a piur riprese nel isola e spesso atravessando moteprove ha perseverato nella fere quando penso a livano provo tanta preoccupazione per la crisi incoinversa e averto la sofferenza di un popolo stanco e provato dalla violenza e dal dolore porto nella mia preghiera il desiderio di pace che sale della quella di quel paese ringrazio per ciò che fate per la chiesa per ciclo i fedeli dove abitano e a voi in quest' isola è prezioso il lavoro che svolge che svolgete voi nell' accogliere i nuovi fratelli e sorelle che giungono da altre rive del mondo ma ancora fragile come all'inizio e la pazienza di mettersi costantemente in viaggio la madre chiesa i figli discutono siamo fratelli amati da un unico padre siete immersi nel mediterraneo un mare di storie diverse un mare che ha accolato tante civiltà un mare dal quale ancora oggi sbarcano persone popoli e cultura da ogni parte del mondo con la vostra fraternità potete ricordare a tutti all'Europa intera che per costruire un futuro degno dell'uomo occorre lavorare insieme superare le divisioni abbattere i muri e coltivare il sogno dell'unità abbiamo bisogno di accoglierci e integrarci di camminare insieme di essere sorelle e fratelli tutti attitudini per mano pape enfave diversità durante discurso atteten la belle tau kahari hanessan ameaça bai identità di ida luta erato resolve migrante sira nebe tama sem documento, para que você tenha ajudado com a solidariedade católica. Aqui é uma coisa que se tornou a Cipre, que se tornou a membro de fé católica, e que se tornou a Cipre durante o século XIX. A inundação acontece com a inundação de pessoas lá em Vietnã. O que acontece com a inundação de pessoas lá em parte central de Vietnã, é um Brasil, emagrecer o nosso país, na Huma, na Estrada Cerramos-Retang-Estragos-Barrac. Governo local de Hateten se começará para oito anos, no Esforço Lauda-Dalcona, onde eu vou fazer com a cidade de Vietnã, a Estrada Nacional Interprova, na Estrada Local Balu-Barrado. Cidades litorâneas Phu Yen, Binh Di, na principal província de Cáféire, Vietnã, Daclac, Maxxá-Ixú São São Paulo. Bessa é o medida atos hito ualo nulo hectares, no hito virgula ualo quilômetro quadrado husinatar, mas que la iha relatório con abatós café nian nebelahetan estragos. Vietnã maxuzeito tempestade no inundação ba linha costeira nebenaro, desastre natural barra cliu. Tamba bessa é norai halai causa husianin nebemakás, no hitinangoto emanay na atos tolu hito nulo resenvalu macmate. Papa Francisco até tem, la bela esplora migrante siria ba politica. Papa Francisco condena a esploração migrante siria ba prepositivo político iha domingo ne durante niha visita iha ilha grego lesbos marca indiferencia global ba situação conaba na frasio civilização nian. É fácil trascinar a opinião pública instilando a paura do outro. Fácil a nossa opinião pública o que diz que a gente está falando em uma selva, mas também é o que está dizendo que a gente está falando sobre a exploração do que a gente está fazendo. Não são as pobres pessoas que não pagam as consequências, sendo usadas por propaganda política. O Papa Francisco lhe olhe o campo de Mavrovouni que cumprimenta o refugiado. A caracalha é a balabar e a criação do Cairlimã e a criação do Mavrovouni. Mavrovouni, com acompanhamento provisório, deve ser em distância, deve ser em cimento de rame no tase, requerente de asilo basicamente de Rihonroa Atostolo, em maioria, em Afeganistão. Depois do incêndio, deve acontecer o notório acampamento de Moria e Tinankotok. Moria é o ponto de acomodamento de Rihonroa Atostolo, em que é a criação do Cairlimã e Tinankotok. O que é o simbolo da resposta Europa, não é o sítio da crise, não é a criação do Cairlimã e a criação do Cairlimã e a criação do Cairlimã e a criação do Cairlimã. A equipe principal do Cairlimã foi acatada em riunas das pessoas do cairlimã e a criação do Cairlimã e a criação do Cairlimã e a criação do Cairlimã e a comunidade católica. representam menos do 100% da população da Grécia. O Papa Francisco já viaja em Lourão Lima para Cipres, na Grécia, onde se realiza com a luta refugiada no migrante de Sira, é o assunto principal da linha papelária. Imazendron Hatudu, cinzas vulcânicas atacam a cidade de Indonésia. E a domingo, Imazendron Hatudu, área residencial de Indonésia, atingi mortal vulcão erupção de Simeiru na cidade de Indonésia, que desai cidade fantasma, que não tenha metido vulcânicas vulcânicas. Ia paisen, na verdade, que é a Canus Laran, uma hira que é basic, que é a Houtu, e que é a caminheta ida, mas sobelha a rejetan de kondutor, que é a cabine leten. Os agensis mitigação desastres afirma, pelo menos, ema não se tornou-se a matem, que não se tornou-se a rejeta, que é a erupção erupção, que é a acontecer. Ia tan, ema, limenur-signen, kanek, no rihun idato-stolo, mac evacuou-onan. Testemunha reuter seteten, Ia are sumbervulu, uma sira-at-hotu, no takahocinjas vulcão, nebemahar, no voluntário sira, koko hapara motorista, sirnebe, hakarak fileba, sirneuma, nebemesig semeru. Predição, o danbo, se acontece durante lorontolo, nilaram, tirmai, nebesei prejudica processo evacuação. Soldado Ucrania pronto ato a soro ataque russo-Rusia. Soldado Ucrania, Oleksandr Hateten, ia momento halaparada basic militar separatista prorruso, nebemak ato halo ataque contra exército ucraniano, katak, soldado Ucrania, ia capacidade no pronto ato contra qualquer ataque. Inteligência militar Ucrania Hateten, Rússia e soldado riham ato seresin, nebem concentra ia parte fronteira Ucrania, preparado no pronto ato a halo ataque ia fim fulano zaneiro no início fevereiro de 2019, mas bem, Moscou considera nela a luz. E a parte selok, Ucrania foi culpa para Moscou, tamba apoia separatista prorruso, quando há conflito, nebem acontece, e a parte leste, desde Tenerungrua, Sanulur-Rusinhad. Rússia declara, desconfia Ucrania, ato halo falo território nebem controlado, russo separatista prorruso, mas bem, presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky hateten, laia intenção no plano ato halo território refere. Presidente Ucrania acrescenta, força Ucrania controla parte fronteira, objetivo ato halo segurança ba qualquer escalada. Karekia Takaruma, ame irameus ato atende no halo defesa, tamba ame sempre pronto, no preparado, ba nação ame pronto a soro problema, sa de det, sem reserva, tamba ideologia nebem lahanessan, belahamos o conflito. Além de ne, Ucrania simu munição, o número nebebot, dos Estados Unidos da América, no Mises Zavalin e a Inicio Tinané, soldado nehateten, Turquia Moss, foi apoio morteiro no drone funo ba Ucrânia. Turistas ira atravessa a inundação e a praça São Marcos, veneza. Veneza ninaram botebas e a praça São Marcos durante o período Tinané nilaram, raiklian hobê barak, no turistas ira lalá com oportunidade rodelau e abeleten. Instalação metrô da Huluk iha horas tukusia minuto lima e lima e lima dader, lato ou atu halo barira hirak nebe lança iha tinan koto ou diproteja cidade frazil durante inundação nebehanaran alta KBAs. Dalang ne, monta ou di atrai turista no lokal sira atu hakat liu Campo São Marcos sem halos sirene a inbocon. Besai tamba combinação fator sirene be atliu, alteração climática a huluk que se nivela tassi nebe saia no astebes do nível confidencia raiklian nebe focauza banível raiklian atumou. China e a compromisso atu promover relação com o Vietnãm. Conselheiro Estado China no Ministro de Negocio Estrangeiro Wang Yi e a semana né húzucina no Vietnãm atu promover desenvolvimento sustentável, saudável no estável húzipar seriê estratégico bilateral cooperação. Ita na relação bilateral mantém ona tendência desenvolvimento saudável, amizade mutuamente foa assistência na resiliência ba cooperação programática, entrenação ruanê, atudo totalmente luta hamotuk ha soru pandemia, nem significativas e futuro catac tirolós ita rotu tenk hamotuk. Wang ha la promessa rodea soru malu com o homólogo vietnãmese Bui Thang Song e a Anji provincial Xinjiang parte leste Xinjiang e a tinane importante tebes ba desenvolvimento relação bilateral na parte rua tem que ter consenso nebe partido retang ona serviço hamoto luta promove promove desenvolvimento sustentável saudável no estável ba cooperação estratégico Bui Thang Song Hat Vietnãm sempre apoia sina roda la ok nar nebe bot liu e assunto internacional parte rua troca ném con abarelação bilateral no cooperação e a área o em no retang consenso importante concorda remet liderança política ha clean liutang cooperação roda for benefício ba malu no luta sobre pandemian papa francisco sidi ia escada avião molok usi kela grecia papa francisco hato despedida ba grecia antes sidi ia escada molok saya ba avião iha atena papa francisco acompanya husi sanceler grego nikos den diaz ba saya avião la iha tapet i mian leten papa francisco condena esploração migrante o objetivo político durante visita ia ilha grego lesbos la intenção indiferencia global ba situação conaba naufragio da civilização dinan barracona grécia saia nesan o damatan principal iha unión europeia ba migrante no refugiado sir nebe halai husi funo no kia kia medio oriente asia no áfrica iha dinan regressão resen lima em arrijon macto iha taci lesbos bengira hakat horro usi turquia iha fula dezembro papa francisco halau visita ira grécia afuende in a viagem lorongrua ba cipri indiano rússia halau acordo comércio conaba armas durante presidente putin in a visitação primeiro ministro indiano narendra modi assor malu o presidente rusia vladimir putin e hanob dele pode colher conaba comércio no deterioração situação afganistão aquisição afganistão os talibã iha inicio tinane lorion a crise humanitária no país nebe antes afirma o novo dele no moscow katak anteriormente desestabiliza região conaba ne amy preocupa o evolução situação iha afganistão amy haré indiano no dar nasão nebe iha kibit bot nasão amig gavel no belum nebe o tempo limitado amy moscow peradil iha área militar no técnico nebe lahanesan ronassan seluk mas que iha desafio sir nebe mosso tamba covid-19 may bela iha mudança ba iha lalau crescimento relação entre india no rússia amy a parceria estratégico especial no privilegiado se continua saí forte lutando visita o si presidente rússia oficial sir barack ma que a relação nebe tenso entre rússia no estados unidos devemos hanesan aliado importante india espera india no rússia se consolida vario a pacto comercio no defesa iha cúpula ministro relação exterior rusia nian sergio lavrov ateten iha ana plano ato fornece servicio ba india o sistema misis de defesa áreas es atusat nebe implementa ela mas que buat ne hanesan esforço estados papa francisco termina viagem ba grécia hamuto co jovem católico iha segunda semana ne papa francisco remata visita ba grécia halo discurso ba jovem católico sira iha escola ida iha atena ban hira papa francisco to iha fiat azul e ma hira que nebe forma iha escola católica são Dionísio russ irmãos ursula iha atena fote sa bandeira durante papani discurso encoraz unidade na fraternidade iha comunidade atua estudante sira belamanteng sirne fier hanes america terín binibini idade ruanul singhat moris igrecia mebe inan aman jose filipina descreve o inza pandemianet tulungia atu reapropria fali sito sa unhem iha pandemias os rin incontri na pulite ip simu en is hit again comindade católica grecia maca mosaico de nacionalidade nebe inclui migrante no refugiado sira no católico grego ihadeit rihung limanulo russi rihung atus ida limanulo quase porcento limanulo russi aluna escola das irmãs ursulinas s dionizu maca barik migrante sira russi filipina polonia ucrânia no croásia papa francisco halal viazen durante loran lima bagrecia no cipre russi ponto central viazen nenian halal esforço hode luta barefugiado no migrante sira nyan necidade interação entre sociedade no cultura durante visita ne sublinha necessidade hode ha quag diversidade banhira visita acampamento migrante nyan e lesbos residente sira filafali bah helafatin ha foi erupção vulkanica e indonesia ha foi na acontecimento erupção vulkanica e indonesia residente filafali ba uma hode voti sas sira mas que autor aviso konaba atividade sismica nebes se continua saya kesini ngambil barang-barang yang masih bisa dipakai barang-barang kali masih bisa layak dipakai bisa buat kedepannya barang-barangnya jenis apa ya barang-barangnya jenisnya barang-barang jenis lemari tv baju-baju itu yang bisa dimanfaatkan lagi diambil dipakai lagi ini ya sementara belum berani dulu nanti menunggu warga yang lain kalau warga yang lain udah minat betulin ya betulin terse presidente indonesia jokowi dodo halau visita iha zona desaster no hat t pelomenus uma hamutuk rihun rua se muda bafatin seguru liu emar rihun desloca on emar uan ur sin rua se na fat lacon no infrastrutura sira estrag durante erupção papa francisco visita marco histórico roma e a quarta semana papa francisco visita privada marco religioso roma no condena fuan fatuk nebe labokan para migrantes sireniteros papa francisco ata esropa muting naruk onde protege malirin to ia escadaria espanhol roma molok tucunen da der durante minuto sanulu hal oração no tau aifunan rojas mutin na konu raga iha coluna metro nebe tau estatua nosa senyora iha lorong balu fulan dezembro hanes lorong feriado nasional ba italia non nasão balung nebe iha tradição katolica iha tinang ruwato tirmal pandemia covid 19 hal papa francisco tem que cancela servis público tradicional nebe se atrai e marihun hodi aumenta posibilidade atuh hadae iha deklaração vaticano rai morru rodihalo emacelo centimoras crise migração iha mundus saia nesantema iha ne viagem fundalais ba cipre na grécia nebe remata iha segunda durante viagem condena exploração migrantes ba objetivo político marca indiferencia global ba siraneteros tamba estraga civilização no lamenta europa iha era morru no arame telespectadores idane macron programa mundo tetum e adeus adeus